falar de um acidente entre motos que deixou três pessoas mortas e tudo começou com um daqueles rolezinhos marcados pela internet. É isso, Gustavo Gimenez, explica essa história pra gente, bom dia pra você. É isso, Bruna, muito bom dia a você, bom dia ao Capriotti, aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Três pessoas morreram, então, nesse acidente grave na rodovia Santos Dumont, em Campinas. Vinte e sete pessoas ficaram feridas. Aconteceu, como você bem disse, em um rolê marcado pela internet. Banners marcaram o evento ali, né, foram divulgados pelas redes sociais. Entre os feridos, pelo menos uma ficou em estado grave. Todos esses feridos foram encaminhados aos hospitais Marugat, PUC e também Ouro Verde. De acordo com o que se sabe, por causa da Indec, a empresa de desenvolvimento de Campinas responsável pelo trânsito, esse tipo de rolê é organizado de forma informal e sem aviso prévio. E é possível que os radares espalhados aqui pela cidade tenham registrado as infrações. Só pra gente entender, portanto, havia pelo menos 200 motos ali nesse trecho, né, da Santos Dumont, que é uma via importante, que liga Campinas ao Aeroporto Internacional de Viracocos ou então Campinas a Indaiatuba, Campinas a Sorocaba. Pra gente ter noção também, e é importante trazer esse dado aqui, os motociclistas saíram da Vila Castelo Branco, percorreram vários pontos da cidade, inclusive o Anel Viário, até chegarem a esse ponto da Rodovia Santos Dumont, onde de fato aconteceu o acidente. Agora, é claro, investigação pra se entender o que aconteceu e principalmente, né, por parte da Guarda Municipal.